Se queres que eu devolva o ursinho de peluche, tens de levantar mais carros do que eu Põe os carrinhos de choque no chão, agora! Está bem! Vou provar que sou mais forte, tu vais ver! Cuidado! O Rhinos está a destruir tudo! E está a deixar-te muito irritado Vamos acalmar-nos e contar até cinco outra vez Depois podemos parar o Rhinos juntos Eu começo! Um, dois... Hã? Hulk, espera! Esta montanha-russa vai ajudar-me a provar que sou mais forte Oh, não! O que é que se passa? O que estás a fazer? Estou a travar a vossa diversão Rhinos, tens de parar! Solta a montanha-russa! Na verdade, tenho de parar os dois Estás mesmo a pensar a perder o controle, Hulk Oh, tens razão, Spidey Acho que tenho de me acalmar outra vez Um, dois, três, quatro, cinco É pena que agora estejas todo calminho Eu tinha muitos mais jogos para nós Desculpa, Rhinos! Acabou! Não faço mais jogos contigo Queres desistir, hã? Eu sabia que era o mais forte E quero dizer que assim o prémio é meu Volta aqui, Rhinos! Quando eu levantar isto Todos vão ver que eu sou mais forte do que o Hulk Consegui! Ei, Rhino! Deixa essa roda gigante em paz! Não te metas nisto, Spidey! Ninguém é mais forte do que eu Nunca serás o mais forte Enquanto o Hulk estiver aqui Ei, larga isso! Para, Rhinos! Têm de parar os dois Vou partir a roda gigante Isto é muito mal Como é que paramos Aquela roda descontrolada? Ei, cuidado! Obrigado, Spidey! Sem problema Ou melhor, há um problema dos grandes A roda é pesada demais Tenho de continuar a tentar Uau! Obrigado pela ajuda Eu vou mostrar-lhes Subscreve para mais vídeos E não percas Disney Junior Para ver as tuas séries preferidas Spidey e a sua super equipa No Disney Junior E não vai Filhar